Olá, eu sou a Ana Martins da Rádio Comercial e era o que faltava não participares neste passatempo palpites dos Oscars. Nós aqui na rádio costumamos fazer uma coisa que são os Toto Oscars. Cada um dá um euro, mas quem ganha dá para ir jantar fora ou assim. Agora, se ganhares este passatempo palpites dos Oscars no site do Canal Hollywood, ganhas o quê? Uma viagem a Hollywood! Portanto, está na hora, uma viagem a Los Angeles. É só entrar em canalhollywood.pt e dares os teus palpites dos Oscars. Boa sorte!